Olá, esse é o Ao Ponto, um resumo das principais notícias da Igreja Adventista do sétimo dia nesta semana. E se você perdeu a Digital Week, um programa que ressaltou as possibilidades de evangelismo digital, não se preocupe. As boas conversas e reflexões com youtubers adventistas e o elenco das séries do Felicite Play menos 10 e fora de série estão disponíveis em adv.st.digitalweek. E o Dia Nacional do Surdo foi comemorado em 26 de setembro. Nós conversamos com o pastor Douglas Silva, o primeiro pastor surdo adventista do Brasil, sobre a sua trajetória e os desafios e realizações do seu Ministério Especial. Não deixe de conferir essa história. E os alunos do Colégio Adventista de Vitória, no Espírito Santo, saíram às ruas no Dia Nacional do Trânsito para distribuir chaveiros em formato de celular com mensagens de conscientização aos motoristas. Eles ressaltaram a importância de não usar o telefone enquanto se dirige para evitar acidentes. E lá no nosso portal tem coluna nova do pastor e doutor Edson Nunes, mais uma excelente reflexão sobre os textos do Livro de Gênesis, dessa vez sobre a relação entre o descanso do sábado e a imitação ao ato do Criador. Confira. Essas e outras notícias você encontra lá no nosso portal noticias.adventistas.org. Baixe também nosso aplicativo Notícias Adventistas para receber tudo em primeira mão. Um abraço para você, até a próxima, tchau, tchau.